Quando o assunto é criança, a gente tem que esquecer um pouco das ideologias de bandeira, de qualquer assunto do tipo, porque é criança. Criança não tem que ser exposta a qualquer tipo de sexualidade, seja hétero, seja bi, seja whatever, man. Criança não tem que viver isso. Criança tem que brincar, tem que ficar lá no iPad desenhando. Para que esta atitude vire rotina e seja devidamente regulamentada, o deputado estadual pelo PSC, Celso Nascimento, decidiu criar um projeto de lei para instituir a classificação indicativa em exposições e mostras de artes visuais em todo o estado de São Paulo. Uma das grandes responsáveis pela proposta do projeto de lei estadual foi uma polêmica protagonizada aqui no MAM, o Museu de Arte Moderna de São Paulo. Na abertura do 35º Panorama da Arte Brasileira, uma menina de aproximadamente 4 anos de idade interage com um homem nu que fazia uma performance em cima de um tablado. O caso ganhou as redes sociais. Em pouco tempo, as fotos do que aconteceu no museu viralizaram na internet. Lá tinha uma indicação que havia nudez, se eu não me engano a classificação era de 16 anos, só que como ela estava acompanhada da mãe, que era uma coreógrafa, ela pôde entrar junto com a mãe. E aí gerou toda essa polêmica? Gerou toda essa polêmica, é isso mesmo. O projeto em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo classifica os eventos em seis categorias. Livre, não recomendado para menores de 10 anos, não recomendado para menores de 12 anos, não recomendado para menores de 14, 16 e 18 anos. Na justificativa do projeto, há um alerta que não se trata de censura e a última decisão cabe mesmo à família. A indicação vai fazer com que o pai entenda, a idade que está sendo ali apresentada, o meu filho pode estar acompanhando, pode ver. Isso vai dar esse direcionamento, é bom para o museu, é bom para quem está promovendo, é bom para quem vai ali participar, para a família, para o pai, para a criança, no caso a proteção à criança. Então, nós criamos aí o contexto apenas de faixa indicativa e não de censura, mas dizendo, pai, esta amostra o seu filho pode ver. Dando esta orientação, fica tudo bem. Pelas ruas, o projeto já está aprovado. Eu acho justo, eu acho que tem uma classificação para as pessoas saberem onde se deve levar os filhos ou não. Eu acho que tem uma classificação para as pessoas saberem onde se deve levar os filhos ou não.